Já se passaram 20 dias desde que chegamos em Morretes, no Paraná, para o nosso primeiro voluntariado pelo World Packers, um grande passo para essa nova caminhada na estrada. A cidade é bem turística e por sua proximidade de Curitiba, recebe várias pessoas nos fins de semana para um passeio na cidade histórica. Nesta ação agroforestal Marumbi, tivemos a oportunidade de fazer de tudo um pouco. Aprender como manejar as saps que foram implantadas há mais de 10 anos, colher diferentes tipos de culturas, tais como a do café, a banana, o abacate, inhame, cajamilhinho e muitas outras. A manutenção com a roçadeira nos entornos das casas para deixar tudo bonitinho ficou por minha conta. O Rafa ficava só no rastelo mesmo, bem de boa. Por aqui tem centenas de árvores plantadas. Um dos projetos que participamos nesse período foi catalogar essas plantas e desenhar ilustrações para uma cartilha que está em processo de desenvolvimento. Já nos dias quentes era ir para o rio e tomar um banho de águas límpidas que vêm dos morros ou pegar a estrada e ir para o litoral que fica próximo. Voltando para o sítio, a grande surpresa de viagem foi a experiência de sermos alunos do professor Joel, conhecendo a receita do delicioso banamel. Um doce estilo melado feito de banana, extraindo somente o néctar da fruta que pode substituir facilmente qualquer outro tipo de açúcar. E quando a gente menos esperava para fechar com a chave de ouro, chegam os construtores livres e os nossos trabalhos são direcionados para a construção de uma casa de barro, que já havia sido iniciada antes da nossa chegada, mas que faltavam algumas partes a serem finalizadas. Foi aí então que demos continuidade. Ficamos gratos. Aqui conhecemos amigos, partilhamos almoços em conjunto, conversas, ideias e dificuldades que sem dúvida agregam e nos fazem agradecer. Agora é voltar para o litoral, dessa vez o paulista. Ubatuba, lá vamos nós!